A Escola Valo continua a acumular estudantes a cada sala, Lima Nulores. A aula acumula a estudantes a Lima Nulores em cada sala, também recebeu a carta oficial do Ministério da Educação. A Estimação é que o mínimo é 45 para controlar o trabalho. Mas a gente tem que aprender a falar com a Câmara, a Câmara e a Câmara. A Câmara é difícil controlar o trabalho, mas a gente tem que aprender a aprender. E aquilo não é possível, mas as pessoas que vão fazer o que vão aprender, é difícil ela te controlar. Só a gente não sabe se acelerar, mas não o exigimento é uma exigência para irmos. Não temos cinco anos, nós respondemos a exigência para irmos, mas não só o plano do Ministério da Educação, Por escrito, para estabelecer tudo, evidência ainda, que o Ministério for sair mais, quantidade de alunos cada escola tem que mínimo, máximo, por escrito para estabelecer tudo. E o Ministro for mais, ainda há acesso, ainda há acesso à mídia, à televisão, e a escola EBC desde dezembro, simu na carta oficial, não é, se recumpriu na despais seu refere. A escola para estes estudantes, o máximo a 45 e o mínimo, mais 40. E tem 5 bilhões de alunos a 8 anos. Mas agora não está recatando a colocação, não está circulando, não está na sala normal. Agora não está, mas não está em dia, não está em dia, não está em dia, não está em dia, não está em dia. Depois, nós temos parte de educação do município, depois parte de inspeção, nós temos parte de direção de direção da escola, não está circulando. Foi na Laisne, o Ministério da Educação, o número 8º, para CME, para Rihonrua, Ruanulo Resintolo, onde regula a quantidade de estudantes e a cada turma. Ter definição, artigo 100º, número 8º, com a lei base de educação, deve aprovar a lei número 100º, para Rihonrua, Ruanulo Resintolo, Ruanulo Resintolo, em outubro, em ensino secundário, estudantes em cada sala, máximo 8º, no ensino técnico vocacional, máximo 8º, no resino lima. Emerenciana Martins, Lamberto da Silva, Giamen.